Estou com o meu Steam Deck há alguns meses e desde que eu peguei, muita gente pergunta E aí, o que tá achando? Vale a pena? Não vale a pena? E agora que ele chegou no Brasil, essas perguntas estão aumentando Inclusive eu vou deixar os links aí de todos os modelos na descrição E manos, eu vou falar pra vocês, ele é muito legal, tá? Eu gosto muito do Steam Deck, gosto muito do meu Steam Deck Ele cumpre muitas necessidades, tá? E acho que esse é o resumo da ópera Cumpre muitas necessidades, mas ele peca às vezes em qualidade Ele é surpreendente, tá? Ele me surpreende o tempo inteiro Mas nesse tempo inteiro cheio de surpresa, 80% das surpresas são positivas E 20% são negativas Então eu vou fazer um review aqui pra você ver se você é o perfil De ter uma maquininha maravilhosa que nem essa aqui, certo? E se não, né? Seguir pra próxima, cara Porque o que não falta é coisa de game pra gente gastar dinheiro, né? Pra nossa carteira chorar Então eu espero que você não compre o negócio errado Então vamos lá fazer um reviewzinho do Steam Deck O Steam Deck hoje tem três versões A de 64GB A de 256GB E a de 512GB Todas elas são iguaizinhas, porém o armazenamento muda Na versão de 512 ele vem com uma bolsa premium Você ganha uma skin pra sua Steam E dizem que a tela é um pouco melhor Ela é um pouco mais anti-reflexiva Ela tem um pouquinho mais de definição Então assim, eu honestamente acho Que é uma omegueta Então fica tranquilo com relação a isso Eu comprei a versão de 512 Então eu tenho a bolsa mais bonitona Eu tenho a skin, né? Mas tudo besteira Eu vi que o Damiani, por exemplo, comprou a versão de 64 E ele mesmo fez o upgrade de armazenamento Então é muito melhor e muito mais barato Você comprar a versão de 64 Comprar, né? Pesquisa aí o SSD certo E faz o upgrade pra 1, 2TB Aí que fica muito melhor E o desempenho de todas as máquinas é igual O grande X do Steam Deck É que todos os jogos da Steam rodam nele Na teoria, tá? Na verdade tem uma lista Então, por exemplo, eu tenho 900 jogos na Steam E dos meus 900 jogos Mais ou menos 300 ali estão otimizados Testados pela Valve Que funcionam no Steam Deck E mano, essa é a hora que é surpreendente Porque ele não é uma máquina tão potente Mas o sistema operacional dele é muito bem adaptado Os jogos vêm muito otimizados pra ele Então você consegue jogar jogos que te deixam impressionado Ele tem um segredinho É a tela de 720p, tá? Isso ajuda muito os jogos a rodar Agora, tem vezes que tem uns jogos muito bunda Se joga o jogo Você não se compara em questão visual Tudo jogo simples E ele não é otimizado pro Steam Deck E aí não funciona Apesar de ter o clique na tela O mousezinho Todos os comandos Simplesmente não funciona Dá dor de cabeça Então tem que ficar ligeiro na lista de jogos, tá? Se você tem muito jogo na sua biblioteca Steam Que nem é o meu caso É uma excelente compra Porque a maioria deles vai rodar de boa No seu Steam Deck Por que que pra mim ele calhou perfeitamente? Mano, como eu falei Eu tenho uma biblioteca cheia de jogos na Steam E ele supra a minha necessidade Principalmente em momentos que eu não quero estar aqui No estúdio, né? Então é definitivamente A minha maior biblioteca de jogos é a Steam E aí eu vou viajar Vou pegar um avião Ou vou pra algum lugar Enfim, mano Eu pego uma Steam Deckzinho E eu consigo jogar o que quiser E consequentemente eu não gasto dinheiro Tendo que comprar outros jogos, né? O meu portátil recente era o Switch E eu tinha que recomprar os jogos pra jogar E agora não Porque eu simplesmente consigo baixar os jogos da minha biblioteca ali Separo os meus principais, meus favoritos Então eu tenho um pra passar o tempo Um mais sério E eu consigo manter o meu progresso nos jogos Mesmo viajando, mesmo fora do setup Então se você tem uma grande biblioteca da Steam E tá procurando portabilidade É uma excelente escolha Porque com isso você vai economizar Muita gente me pergunta sobre a capacidade do Steam Deck Pra ser um computador E sim, ele tem um sistema operacional Ele é Linux Que eu não manjo nada, tá? Você consegue fazer pelo menos o básico ali Se for necessário Eu consigo ver meu e-mail Eu consigo acessar um YouTube Fazer umas coisinhas básicas Que um notebook muito fraco faria Porque eu não tenho a noção, tá? Essa é a parada Talvez se você souber mexer melhor Eu vejo que a galera mexe bastante no Linux ali E consegue fazer algumas coisas um pouco mais incríveis Você consegue conectar mouse e teclado nele Desde que você tenha uma dessas bases Essas bases também servem Pra você jogar o HDMI dele Pra telas maiores Televisões e tudo mais Eu acho que nessa é a hora Que o Steam Deck menos brilha, tá? Como eu falei Ele cumpre as necessidades Mas nada com qualidade Nada fica muito bom Se você tem um mouse e um teclado Você perde portabilidade Se você joga pra uma tela Você não tem resolução suficiente Então esse é o ponto fraquíssimo Do Steam Deck Na minha opinião, tá? Cumpre as necessidades Mas com pouquíssima qualidade Nessa hora É o seguinte Tem um perfil certo Pra ter o Steam Deck? Sim, tem Eu, por exemplo Se você tem um PC Gamer parrudão Ele é excelente pra você Se você quer jogar exclusivos Não vai ser tão boa ideia, né? É melhor você pegar Se você quer jogar um Celdin Você tem que pegar um Switch Se você quiser jogar um God of War Você tem que pegar um Playstation E por aí vai, né? Então, é nesse sentido Realmente ele não cumpre Mas ele é pra você Que é o PC Gamer E que constantemente Tá saindo, viajando E quer levar os seus jogos Pra esses lugares, cara E isso ele faz Com maestria Ele baixa muito rápido as coisas Ele roda muito bem Ele configura fácil Você coloca ele pra funcionar offline Ele não te dá dor de cabeça De ter que logar Nem nada E às vezes tem algumas surpresas Mas normalmente A experiência é muito plena Você não vai ter a mesma qualidade Que jogando no seu PC Mas você vai sim Conseguir suprir a sua necessidade De jogo portátil, né? De levar pra um lado e pro outro Tranquilo Agora, eu acredito Que ele não substitui Por exemplo A necessidade de você ter um PC Um Gamer Uma máquina, realmente Então se você quer uma máquina Pra trabalhar e pra jogar Aí é outra pegada E realmente ele supri bastante A necessidade portátil, mano Então você tem ali sua máquina Se você quer jogar fora do seu escritório Em qualquer outro lugar Mano, super funciona Mas agora Pô, se você quer trabalhar Se você precisa de um PC Pra trabalhar e jogar Aí não tem como comparar Se você quer juntar com seus amigos E jogar um joguinho rapidinho na tela Beleza Você até vai conseguir fazer no Steam Deck Mas você vai estar jogando Numa resolução menor Com 720p Você vai estar jogando Você vai precisar ter levado os controles Então assim Não é 100% pensado nisso Mas ele realmente cumpre Essas necessidades Agora, se você quiser jogar Um FIFA sério A noite do FIFA E provavelmente você vai precisar De um console pra rodar um 4K Um som melhor Essas coisas ainda vão ser necessárias Decidi nesse vídeo Nem falar nada sobre emulação, tá? Porque o negócio de emulação No Steam Deck Está louco Mas eu não emulo nada no meu Porque eu tenho todos os consoles E porque eu emular Me daria qualquer tipo de dor de cabeça Para produzir conteúdo Então, enfim É melhor eu evitar essa fadiga Mas, mano Ele roda tudo, tá? O pessoal já está jogando Zelda Tears of the Kingdom Antes de lançar No Steam Deck A loucura, tá? E ele roda bem Ele roda com qualidade Jogos retro Não preciso nem falar, né? Eu estou falando de emulação Do Switch É o mais recente Mas você pega aí Tranquilamente Play 2 Para trás E roda tudo na emulação Com um sistema operacional próprio E a comunidade É muito fera Aliás Vamos falar de comunidade A comunidade do Steam Deck É incrível, bicho Eles desenvolvem coisas O tempo inteiro Tem um mercado de acessórios Só para ele Que vão desde umas capinhas Mais vagabundas Por 10 dólares Inclusive o meu Steam Deck Tem skin Tem uma capa bem melhor Eu também Uso uma capa protetora nele Por fora Que é muito boa Minha capa protetora E eu uso para viagem Por quê? Porque a bolsa Que o Steam Deck Vem é uma porcaria Ela é desnecessariamente grande Ela é desajeitada Não tem espaço Para o carregador Dentro da bolsa Então eles mandaram uma bolsinha fora Para você guardar o carregador Assim, um terror Então eu comprei uma capinha Que tem um encaixe duro E aí eu consigo só socar ele na minha mochila E não me preocupo com arranhão Nem com danificar nenhum dos botões Ele tem um sistema de recarregamento rápido Ele vem com uma boa fonte E a bateria Até que dura bem fora da base Um jogo mais pesado Você vai jogar mais ou menos 2 horinhas Um jogo mais leve Você vai conseguir jogar de 4, 5 horinhas Tranquilo Mas já tem relato Galera que está com o Steam Deck Há mais tempo De que a bateria Com o tempo Ela ria Ela cansa E ela dura menos E aí você vai criar a necessidade De estar conectado numa base No geral Recomendo sim É bom O que eu devo fazer com o meu? Em breve eu devo substituir Sério Não por outro Steam Deck A Asus anunciou o Rogalai Eu estou muito empolgado com o Rogalai Porque no final das contas O Steam Deck Tem maneiras de você jogar jogos De todas as plataformas EA Battle.net Mas não funciona tão bem Não é nativo O negócio dele é rodar a biblioteca da Steam Porque isso ele faz muito bem Já o Rogalai Que já está anunciado pela Asus Ele vai ter um sistema operacional Windows Ele vai ser uma máquina bem potente também Aliás Ele vai ser uma máquina bem mais potente Então ele deve por exemplo jogar Diablo Que é um negócio que eu quero muito jogar Num portátil Então o Rogalai me atenderia melhor Fora que eu estou muito mais acostumado com Windows Então Num futuro eu devo trocar Mas hoje Antes do Rogalai chegar Ele realmente é uma máquina que eu uso Mano Às vezes antes de dormir Numa viagem Vou almoçar na minha mãe Mano Enfim Tem várias situações em que ele se adapta E ele cumpre sim a minha necessidade De jogar portátil Me faz economizar muito dinheiro E me faz jogar jogos Que estavam no meu backlog Mano Acho que isso foi uma parada Que eu fiquei muito feliz Tinha muito jogo que eu tinha na Steam Que eu nunca tinha jogado E por conta do Steam Deck Até por cair às vezes no filtro De rodar muito bem Eu comecei a jogar nele E isso é muito legal Porque aí está tudo sempre conectado Eu mantenho a minha Steam Sempre alimentada de novidades Os botões dele são muito fáceis Muito práticos Então pô Diminuir brilho É muito fácil Ter controle de som O bluetooth dele Cara O bluetooth do Steam Deck É muito bom Tá Às vezes você quer jogar Qualquer coisa no controle Mano Você sync rapidão Eu tenho um controle de Playstation Aqui que eu mantenho Syncado com ele O tempo inteiro Então sempre que eu vou jogar Alguma coisinha Mesmo na viagem Eu abro a minha capinha Eu coloquei ele no avião E eu jogava no controle Da Playstation Eu deixo muito mais confortável Porque apesar de ergonômico Ele é pesado Então é muito bom Que essa sincronia Funcione muito bem Fone bluetooth Sintoniza também Muito bem com ele E a qualidade do áudio Fica legal Fica baseada no fone Então assim Mano Tudo Tudo que você precisa Realmente ele atende Tudo que eu preciso hoje Ele atende Lembrando que eu tenho Um baita PC Gamer Potente O meu PC Gamer Que me dá A minha melhor experiência E eu tenho os consoles Então eu consigo também Jogar os exclusivos Nas plataformas Em que eles devem ser jogadas Mas mesmo dentro de tudo isso É uma maquininha bem legal Tá bom? Se você gostou Eu deixei o link De todas as versões De Steam Deck Aí na descrição É a primeira vez Que eu uso esse link Da Amazon Esse link De... Não é patrocínio Mas é um link De indicação Então se você comprar Pelo meu link Você me ajuda Que eu ganhe Uns centavinhos Tá? Caso você queira comprar Eu recomendo Inclusive eu devia ter colocado O HD Vou tentar lembrar De colocar um HDzinho Também Se eu achar algum Que funcione Se não Compartilha aí nos comentários E caso você seja Usuário de um Steam Deck Manda aí o que você achou Se vocês tiverem dúvidas Ainda manda também Porque eu vou produzir Uma série de conteúdinhos De shorts aqui E tudo mais Então eu consigo Ajudar vocês com isso Fechou? No mais Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Para mais conteúdo E muito obrigado Tamo junto Até a próxima E tchau